Tchau, 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 t Não pense que escapou! Pois eu sou um herói! E um herói jamais desiste! Corta! Ficou maravilhoso! Eu tenho muito orgulho! Ficou perfeito! Lógico que ficou perfeito! Afinal, eu sou uma atriz nata! Afinal, eu sou uma atriz nata! Eu tenho dramaticidade! Mas, minhoquinhas, você... Como é que você chegou aqui tão rápido? Você tava lá no balão e, de repente, já tá aqui tão depressa? Claro! Você acha que eu sou louca de entrar nesse balão? Vai te explicar! Aquela é uma duplê! Uma duplê! Minhoca medrosa! Eu quero ver toda essa sua dramaticidade quando você dá uma notícia! Qual? É que o quintal por hoje acabou! É o quintal por... O quintal! Calma! 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 Alguém! Eu vou te dar uma outra notícia! É que a gente vai ficar juntinho com você pra assistir dois filmes! É... O Balão Vermelho e o Cavalo Branco! Ei, 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 dona Minhocca, cadê o meu cachê? Eu queria que eu te pagava depois. Depois não, eu corri perigo. Depois não, eu quero receber. Eu disse a mamãe de minha filha. Eu disse a mamãe de minha filha. Eu disse a mamãe de minha filha. Deixa eu dar licença, porque a gente vai assistir um filme agora, né? Se controlem. É, meu cachê, meu cachê.